Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no The Sims 4, bora lá continuar aqui com a nossa série. É o seguinte galera, vou seguir algumas recomendações de vocês aí, vou fazer o pessoal estudar. O Mike precisa estudar o quê? Por que o Mike dorme no sofá, velho? O cara é teimoso, mano. Vai dormir na cama. Beleza. Bom, o Mike ele precisa estudar programação, né galera? Então depois que ele dormir... Eita, bugou meu teclado aqui. Depois que ele dormir, ele vai estudar sim. Onde que tá o livro aqui, né? Beleza. Abrir, deixa eu ver, programação. Qual que é o livro de programação? Esse aqui é o de travessura. Será que é esse? Cara, eu nunca vou lembrar qual que é qual aqui. Ah, esse é o volume 1. É o azulzinho. Fazer ele ler o nível 3 já. Beleza. Bom, o texudão foi trabalhar, eu nem vi. Falou. E galera, é o seguinte. Tudo que vocês estão escrevendo nos comentários eu estou lendo. E aproveito e queria agradecer enormemente aí pelo feedback de todos vocês por essa série. Muito obrigado mesmo. Há dois dias seguidos, né? O vídeo saiu atrasado por conta que o YouTube ele tá bugando a programação dos vídeos. Mas da mesma forma, eu agradeço a todos que correram atrás pra assistir a série. E como eu já falei, né? O horário fixo dessa série é pra ser às 9 horas da manhã, tá? Mas como ocorreram esses atrasos aí, eles saíram mais tarde. Mas de qualquer forma, galera, se não sair 9 horas da manhã, vai sair no dia, tá? Ah, não se preocupem. Bom. Ah! Cheguei já tomando o lugar do Nicholas, né? O que eu preciso, cara? Não preciso de tanta diversão. Preciso ir no banheiro, tomar uma ducha e comer alguma coisa aqui. Tem muita comida estragando, né, galera? Eu sei. Vocês falaram pra eu guardar na geladeira e eu vou fazer isso quando eu servir o jantar de novo. Mas beleza, bora lá. Mike vai no banheiro, deixa ele usar lá. Assim que ele usar, eu vou pra lá. Beleza. Ok. Maravilha. Eu preciso de amigos. Ah, Nicholas, qual é? Sai fora, velho. Ah, deixa eu aproveitar e ver quem que é o meu melhor amigo. Por enquanto, é o Mike e o Nicholas. Então, seria uma boa conversar com ele aqui. Conhecer. Vamos lá trocar uma ideia com ele. De boa. Eu achei que o texudão já tinha chegado, ele não chegou ainda. De boa, né? Nossa, estragaram a geladeira, velho. Bom. Vou aproveitar que eu tô conversando com o Nicholas. O Mike, o que ele tá fazendo? Ele tá bebendo a parada, ele vai consertar isso daqui. Você precisa de habilidade, Mike. Ô, Nicholas. Qual é, velho? Vamos conversar aí, velho. Mais escolhas, amigável. Vamos escolher várias coisas aqui, galera. Eu preciso de amigos. Abraçar. Vamos abraçar o Nicholas. Que bizarro. Conversa profunda. Amigável. Aí, acho que tá bom, hein? Nem sei se tá contando tudo isso que eu tô fazendo, mas enfim. Texudão já chegou, né? Sim, chegou. Vamos cuidar dele enquanto isso. Ah, do que que ele precisa? Para o trabalho, ele precisa da travessura, né? Ah, galera. Vocês falaram pra eu ler o livro de travessura número 3, né? Vamos ver qual que é. É esse daqui, ó. Vamos ler lá, Texudão. Chega de dormir. Que isso? Vamos ver se ele vai conseguir. Uh! Caramba. Ele tá morrendo de sono. Não vai dar. E eu? E eu? O que eu preciso? Ai, caramba. É muita gente pra cuidar, velho. Isso daqui se torna um tanto quanto difícil. Eu vou assistir um canal de comédia. E vou fazer o Nicholas assistir também. Porque daí nós dois ficamos ali, né? E conversando e tal. Ah, deixa eu ver o Nicholas. O que que é esse negócio aqui, velho? Tá. Deixa eu ver uma coisa. Beleza. Isso daqui é a diversão, né? No caso, eu acho. Aproveita e conversa aí, velho. Opa. Vamos ser engraçado com ele. Piada do TikTok. Engraçada. Piada sobre engenheiros. É isso aí. Vamos lá. Quase amigos, hein, galera? Quase amigos. Ai, caramba. Ah, eu já tenho um amigo. É isso mesmo? Beleza. Então... Caraca, velho. O que que eu tô fazendo aqui? Joga tudo fora, velho. Tô brincando com a parada ali. Meu Deus, que lixo é esse? Cadê a minha lixeira externa, velho? A lixeira externa, galera. Eu sem querer excluir, né? E agora? Nossa, dá pra fazer uma casa muito louca, né, galera? Tá. Não faço ideia onde que tem lixeira externa aqui. Ai, caramba. Escadas, não. Caraca, velho. E agora? Lixeira externa. Deve ser nessa parte de jardim? Não, isso aqui não é um jardim. Quero fazer uma piscina em breve. Nossa, velho. Que coisa de louco. Nossa, soco... Nossa, essas paradas aqui que eu quero comprar também. Só que eu não tenho dinheiro ainda. Droga. Objetos por função. Vamos ver. Diversos, não. Filtrar itens. Não dá pra digitar? Dá. Lixeira. Lixeira. Boa. Qual que é a lixeira externa? Será que é essas aqui? Deve ser, né? Nossa, nano lixeira automática. Olha que louco. Vamos colocar essas aqui. Boa. GG. Vamos ver se vai dar certo. Aham, agora sim, garoto. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso virar amigo do Mike. Mike, chega aí. Ai, coloquei descarregar, velho. Olha o Mike se impressionando com a minha conversa, velho. Engraçada. O que mais? História envolvente. Piscar olhos malucos. Será que eu já viria amigo dele? Ainda não, né? Ainda somos conhecidos, por enquanto. Ah, ele não gostou, velho. Fala sério. Vamos lá, vamos trocar ideia aí, mano. O cara não quer ser meu amigo, galera. Como que pode isso? Vai, vai, mano. Ah, muita coisa aí. Agora a gente vai virar amigo, hein, Mike? Faz um esforço aí, mano. Boa. Consegui virar amigo do Mike. Beleza, chega. Ai, ai. Bom, aproveitar que eu tô bem de boa. Começa a parada aqui que deixaram ali, ó. Aproveitar, né? E o Mike vai limpar toda essa sujeira aqui, ó. Limpar, limpar. Aprimoramento. Torneiras resistentes. Olha que legal. Coitado do Mike que tô fazendo trabalhar. Ele precisa dormir, velho. Bom, depois disso ele vai dormir. E eu? O que que eu preciso? Na verdade, por enquanto... É, eu vou lá no PC, de boa. Deixa eu esperar o Mike sair dali. Eu vou usar o banheiro. Boa, sai daí, Mike. Tomar uma ducha. Nossa, tem alguém fedendo ali, velho. Quem que é? É o Nicolas. Minha, nossa. Olha aí. Calma aí, Nicolas. Nicolas cresceu. A juventude, responsabilidades duradouras, começos de carreira e horizontes vastos lhe aguardam. Quem disse que não é divertido ter vinte e poucos anos? Caraca, o Nicolas já tem vinte anos, galera. Ah, ele é chegado ou... Vamos fazer o Nicolas ativo. Boa. Cara, o Nicolas tá adulto já, velho. Como assim? Daqui a pouco eu tô idoso e não... O que que eu tô fazendo no banheiro, velho? Sai daí. Sai daí. Vai dormir. Nicolas, você não percebeu que você tem que tomar banho, não? Nossa, o Nicolas terminou os estudos, galera. Puxa vida. Será que isso é bom? Beleza, deixa eu ver o texudão. Ele está com fome. Ele já pode acordar, né? Ele vai servir o café da manhã. Ó, os mexidos que é mais barato. Beleza. Vai lá. Manda ver. Será que eu trabalho hoje? Não. O texudão trabalha hoje? Nossa, o texudão trabalha todos os dias, velho. E eu não trabalho hoje. Beleza. Bom, já que o Nicolas é adulto, ele já pode aprender a limpar tudo isso daqui, né? Beleza. Em breve o Nicolas vai trabalhar, tá, galera? Não se preocupem. Eu não posso tirar esse livro daqui, velho? Como assim? Não posso? Vamos jogar ele lá pra fora. Depois eu excluo ele, tá? Ah, caramba. Deixa aqui, ó. Só pra livrar a nossa mesa. Ah, ele precisa de travessura, né? Tá, o social dele tá aumentando, tá trocando uma ideia com o Nicolas. Ele vai lá e vai tomar uma ducha. Enquanto isso, eu tô dormindo, né? De boa. Esperar mais um pouco. Só ele tomar banho lá. O que o Nicolas quer levar comida no banheiro, velho? Nicolas. Cara. Vai assistir uma TV, vai. Beleza, acho que já está na hora de eu acordar. Na verdade, ele não está, né? Mas... Texudão, chega de tomar banho. Vamos lá conversar, velho. Alegrar o dia. Depois. Compartilhar ideias criativas. Depois. Engraçada. Cara, tô ouvindo uns sons bizarros por aqui. Como assim? Ó, galerinha aqui, ó. Ó, depois eu vim nesse parque pra conseguir amigos lá. Mas antes eu vou vir amigo do Texudão, né? Sempre bom ter uma boa relação com todos. Ei, que viadagem é essa? Espera aí. Vamos lá, galera. Não, travessura não. Beleza. Tô abraçando demais todo mundo, velho. Deixa eu ver se eu já virei amigo. Eu só penso em interesses, né, galera? Vamos lá. Conhecer. Conhecer. Conversa profunda. Deixa eu ver aqui agora. Consegui já? Consegui, galera. Boa. Seguinte. Eu vou pegar o meu personagem e vou deixar os outros se virando lá. Vou vir pra essa praça conhecer uma galera, tá? Corre, maluco. Onde estou? Quem sou? Ah, tô aqui. Aí, vamos fazer amizade aqui. Vamos conversar agora. Alegrar o dia. Conhecer. Vamos discutir várias coisas aqui também com eles. Discutir interesses. Engraçado, vamos contar a piada do Tik Tok. Ah, droga. Não deu certo a piada, velho. Ah, essa é a trajeta de jogo. Vamos ver se ela manja dos games aqui. Ah, exaltar. Ei, caramba. Será que já virei amigo? Ainda não, né? Cadê? Estamos quase lá, galera. Ora, um homem entusiasmar com o espaço. Elogiar o traje. Discutir interesses. Tem que ser tudo amigável, né? Beleza. Muito bom. Está aumentando, está aumentando. Cara, eu estou conversando com outro cara ali. É impressão minha. O que é isso? Ah, não. Está aqui, ó. Hum, somos conhecidos. Cara, eu estou meio desanimado ali, né? Não sei se vocês perceberam. Ah, maluco. Eu preciso conseguir isso ainda nesse... Nesse... Nesse episódio. Caramba. Vai. Estamos quase lá. Culinária. Ainda não somos amigos. Não, mas não somos amigos. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, galera. A gente está conseguindo, tá? Aos poucos aqui. Ae. Ainda não. Que mané colher, o quê? Não, deixa ela embora, velho. Meu Deus do céu, quanta conversa. Quebra-cabeça de lógicas. Beleza, tá tudo dando certo aqui. Eu não vou atender telefone agora. Vai, maluco, é tão difícil assim. É tão difícil conhecer alguém aqui, galera. Ô, louco. Deixa eu mudar essa câmera aqui. Aê, virei amigo dela. Boa, garoto. Vamos pra casa. Pouco interesseiro eu, né? Beleza. Nossa, eu nem sei o que tá rolando em casa, né? Só o Nicholas tá aqui. Bom, deixa eu ver do que eu preciso. Eu preciso comer, velho. Nicholas. Galera, me falem aí nos comentários o que vocês querem... É... Em que área que vocês querem que o Nicholas trabalhe, que eu vou dar um jeito nisso, ok? Beleza. Vamos ver aqui o meu personagem. Nossa, tem alguém que é sonâmbulo aqui. Acordou. Vamos lá. A casa ficou bem mais limpa, assim, né? E é o seguinte, galera. Lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, que é nessa árvore misteriosa aqui, que eu acabei vendo aí na internet. Ó, se liga. Eu vou vir pra cá. Mike, venha pra cá também. Ó, o Mike já tá aqui. Cadê eu? Vamos lá. Beleza, vamos usar o Mike enquanto isso. Olha só que bizarro, galera. A gente pode ver essa árvore. Vamos ficar vendo ela, vendo. E eu também, né? Vamos ver. 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 E depois disso, a gente começa a poder regar a árvore, né? Ver. Água. Ah, eu não posso porque o Mike tá ali, né? Tá, vamos com o Mike, então. Não sei se vai dar certo ir com os dois, né? Mas, enfim. Discutir natureza. Ver. Água. Discutir natureza. E agora, galera, olha só. Explorar. Deixa eu ver se eu posso ir também. É, por enquanto eu não posso. Só o Mike. O Mike entrou, galera. Olha que árvore bizarra. O Mike entrou lá dentro. Olha só. Agora tem várias questões aqui, ó. O tronco é bem maior do que o esperado. Está escuro. Mas, de certa forma, não é assustador. Um brilho suave é a única luz em um borbulhar. É o único som. Seguir o som. Ou a luz. Seguir a luz. Seguir o som. Aventura na árvore. Mike vai um pouco mais fundo, o que aumenta a escuridão. Um respingo baixo indica que ele acaba de pisar em uma corrente rasa. Seguir na direção da corrente. Vou aproveitar que estou aqui. Jogar, velho. Estou jogando ali. Agora é a minha vez de interagir. Seguindo o caminho com o menor esforço e torcendo para não ir para no esgoto, o Mike se destrói com uma névoa etérea que brilha de forma preocupante. Entrar na névoa. Eu não posso mexer porque o Mike está lá. A névoa é calorosa e amigável. Até onde a névoa pode ser? Sem nenhum aviso, o Mike sente seu corpo girando até que se depara com uma saída da caverna. Ir até a clareira. Quer mandar Mike para a clareira Silvana? Vamos lá, galera. Nem sei o que é isso direito. Bora lá. É como se fosse um local secreto, um easter egg. Não sei, galera. Não sei se já era comum em outros The Sims ter essas coisas assim, mas... Bora lá explorar. Para quem não conhece, vai ser bem legal a gente conhecer esse local aqui. Clareira Silvana. Não posso selecionar os outros... Ah, trazer o Alan para cá. Que louco. Vamos trazer todo mundo para cá, velho. Nicholas. Uou. Bom, o que a gente pode fazer aqui, galera? Procurar rãs. Enquanto isso, o Mike vai pescar. O Texudão está jogando no celular também. Vai procurar rãs. E o Nicholas vai pescar. Todo mundo, vai. Olha que louco. Alan não conseguiu pegar uma rã, só em escorregadias. Olha o peixão ali, velho. De boa. Mike aprendeu a habilidade de pesca. E o Nicholas também. Bom, eu vou tentar pescar também, vai. E o Texudão, ele vai tentar pegar uma rã de novo. Ah, aqui você, na verdade, aqui você aprende a habilidade de pesca, ó. Todo mundo pescando. Que pescaria maluca, né? Vamos acelerar aí para ver. Opa! Excelência encontrou alguma coisa. Uma rã de girassol. Como assim, velho? Deixa eu ver se está no inventário dele. Ah, onde que é mesmo o inventário? Inventário. Que louco. 35 quilos? Como assim? Empalhar nome. Como que vai ser o nome disso? Dê um nome a este peixe árvore. Caraca! Perereca do Texudo. É uma rã, né, galera? Sei lá se é um peixe. Empalhar. Legal. Está aqui, ó. Está no inventário dele. Depois a gente vê. Tem várias coisas aqui, né? Vamos ver se... Alan pescou um exemplar de 0.10 quilos de lambari que vale 5. O que mais pode haver por aí? Deixa eu ver se está no meu inventário. Vamos empalhar o lambari aqui. Eu não vou colocar nome nesse. Não sei. Vou deixar sem nome por enquanto. Nicholas não gostou de pescar. Vai procurar rã, então. Cara, deve ter alguma habilidade que a gente desbloqueie aqui pegando rã, né? Nossa, o Excelência ali está pescando muito, velho. Vai pegar rã, Nicholas. É, eles não conseguem pegar rã. Enfim, eu acho que tem que desenvolver primeiro a habilidade de pesca. Sei lá. Vamos ver. Todo mundo pescando aí. O que é isso, velho? O que o Teixodão está fazendo aqui? Que parada que é essa? Verrã de girassol. Vamos colocar no inventário isso daqui. Coisa louca, né? Coisa louca, né? Colocar no inventário. Boa. Vai pescar, maluco. Ó. Eu consegui um ponto de habilidade ali, galera. Vamos ver se agora eu consigo pegar a rã aqui. Vamos ver. Acho que não, né? Vamos ver. Eu estou pescando muito. Agora ela não pode pescar robalos, quais e trutas em pontos de pesca que os contiverem. Legal. Vamos pescar aqui. Tá, galera. Fora isso, enquanto eu pesco, o Mike está fazendo xixi nas calças ali. Mas de boa. A gente vai explorar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Na verdade, eu acho que não tem mais nada aqui, né? É só um local bem diferente, né? E aqui? Será que dá para pescar, velho? Olha que coisa louca. Vem para cá, Mike. Nossa. Procurar rãs ali. O Mike não pode, né? O que eu faço para mandar o Mike embora? O que eu faço para sair daqui, na verdade? Beleza. Deixa eu procurar rã lá, já que o Mike não quer. Deixa eu cortar o barato da pesca aqui. Beleza. Será que vai ter rã aqui? Opa! Uma rã hipnótica. Cara, que isso? Quanta coisa louca. E agora eu só quero saber uma coisa, galera. Como é que eu vou embora desse mundo? É, agora realmente eu nem sei como que faz para eu sair daqui. Está todo mundo morrendo, né? Voltar para lote ativo. Ah, não. Venha para cá, seu besta. Aqui não dá, né? Deixa eu ver bem certinho como faz para eu sair desse mundo louco. Tinha que achar aquela árvore, né? No mínimo. Vamos explorar aqui o mapa. Aproveitar e conhecer em detalhes aqui. A única coisa que dá para interagir é esse local aí. E eu acabei com o humor de todo mundo, né? Vindo para cá. Mas valeu a pena. Achei bem legal. Espero que vocês tenham curtido isso também. É, velho. Sei lá por onde que sai aqui. Me ferrei. Rupa do Mike que trouxe todo mundo. Ir para casa. Boa. Aê. Vamos todo mundo para casa. Onde que era mesmo? Aqui? Todo mundo pescando muito... Nossa, todo mundo igual zumbi ali, na verdade, né? Galera, estamos chegando a quase 30 minutos de vídeo novamente. Eu peço para vocês que... Se vocês estiverem curtindo a série, deixem um like no favorito para ajudar. Eu estou curtindo demais jogar essas aqui, tá? Essa série está sendo bem legal. Espero que vocês também estejam achando isso. E beleza, eu vou fazer mais algumas coisinhas aqui antes de encerrar esse vídeo. E a primeira delas é... Vem o meu inventário aqui. O que eu posso fazer com isso? Colocar no mundo. Cadê eu? Estou dormindo? Deixa eu dar um... Aproveita que você está... Não. Não vai dormir. Colocar no mundo. Não, tá. Já coloquei o nome aí. Colocar no mundo. Vamos ver onde que ele vai colocar. Que porcaria é essa, velho? Peça de aprimoramento. Tá. Eu não posso colocar no mundo aquilo ali? A perereca lá? Ah, tá, ó. A rã de girassol está aqui. Caraca, que legal. Vai dormir, Tachidão. Vai. Vai que eu cuido disso daí. Tá todo mundo feio na fita, né, galera? Mas a gente vai arrumar isso daqui. Beleza, galera. A coisa está feia. Eu vou fazer o seguinte. Só para encerrar esse vídeo, tá? Ahn... O que eu preciso colocar aqui? Uma mesinha. Tá. Não é superfícies, né? Ahn... Uma mesinha mais bonitinha. Cadê? Estou vendo os preços também, né? Também não é só estética que conta, não. Essa aqui está bacana, ó. Ó, acho legal colocar os itens assim de lado. Vamos colocar aqui? Do lado do banheiro, meio sem sentido, né? Vamos colocar aqui, ó. Agora a gente pega a parada e põe aqui em cima. Aê! Tá lá a perereca da excelência. Deixa eu ver. O Tachidão vai dormir. Dorme, maluco. Todo mundo morto, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Ver hand de girassol. Ela está viva, velho. Que legal, ó. Que coisa louca. Enfim, galera. É isso aí. Eu tenho mais coisas no meu próprio inventário, tá? Deixa eu até ver. Depois eu vou colocar no mundo aqui a rã hipnótica, o lambari. Empalhar. Vamos empalhar ele agora. Empalha o lambari, mano. Empalha o lambari, pá, vou colocar o lambari mesmo. Só pra ver o que eu posso fazer. É, galera. Não entendi o que eu posso fazer com isso daqui. Só tem a opção de renomear. Enfim. Vamos colocar essa parada aqui no mundo também. É a rã hipnótica. Eu vou pegar ela. Eu tenho várias rãs, né? Colecionador de rãs. Vamos colocar ela aqui. Tipo assim, perto da cozinha, né? Bem coisa normal de se fazer, né? Enfim, galera. É isso aí. A nossa casa aqui está virando um zoológico. Quase. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, apoiem com like favorito. E a gente se vê na próxima. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos e fui!